Oi gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os volumes 18 a 25 da primeira série da Turma da Mônica Jovem. Nos volumes 18 e 19, a gente vai acompanhar uma saga dividida em duas partes, chamada Surge Uma Estrela. Nessa história aqui, né gente, a gente vai acompanhar aquelas coisas de show, de artista, de música, cantor e tudo mais. Então se essa é uma vibe que você gosta, você com certeza vai adorar isso aqui. Eu achei, gente, muito divertido. Basicamente, né, que no início vai rolar um show lá no Limoeiro de uma banda que as meninas, né, elas amam, são obcecadas. E vai lá a Mônica, a Magali e tudo mais. Até que essa banda anuncia que eles precisam de uma nova integrante, né. E nisso acaba rolando uma competição para as pessoas tentarem entrar para essa banda. A Mônica, gente, está muito ansiosa para conseguir ter essa oportunidade de entrar para essa banda, mas ela não tem muito jeito, né. O pessoal fala aqui que ela não canta muito bem, ela não dança muito bem e a Magali decide ajudar ela, né, para ela conseguir entrar nessa banda. Mas tudo meio que dá errado e quem acaba sendo convidada para ser a nova integrante da banda é a Magali. E nisso, gente, a Mônica e a Magali já começam a ter aquela treta, né, aquela invejinha, aquele problema. Porque a Mônica era quem mais queria fazer parte dessa banda e a Magali nem estava tão interessada assim em fazer parte da banda, mas ela acaba sendo a vencedora, né, acaba se tornando a nova integrante. Então é por isso que aqui na capa, né, a gente tem esse momento de rivalidade feminina, que, né, as duas estão brigando. No segundo volume, a gente tem a continuação disso, né, quando a Magali, ela acaba fazendo parte dessa banda. E aqui ela acaba tendo que lidar com a dificuldade, né, de ser uma estrela e os problemas dela ser, né, famosa de estar numa banda, né. E toda a questão de show e tudo mais, de música. Então é bem interessante, né, a gente vê os bastidores da banda, né, e a Magali tentando se encaixar nesse universo musical. E enquanto isso, né, a Mônica tá super triste, super abalada, né, com uma invejazinha. Mas aos poucos, né, tentando se reconectar com a amiga dela, né, perdoar a amiga dela. Eu só tenho, gente, uma reclamação a fazer sobre essa história aqui, que é em relação ao Kim, né, que é o namorado da Magali. Eu achei que a forma como ele é tratado nessa história tem algumas problemáticas, né, alguns comentários meio gordofóbicos, assim, de tipo, ah, ele devia emagrecer pra merecer mais ela, né, agora que ela é artista, enfim. Eu achei isso bem tosco, nojento e ridículo. Mas, assim, eu entendo que, infelizmente, isso é um problema do mundo todo, de milhares de anos, né. Esse quadrinho é antigo, então a desconstrução era ainda menos do que é hoje, né. Hoje em dia o mundo ainda é muito gordofóbico, né, e na época que esse quadrinho saiu era pior ainda. Então, de certa forma, eu entendo, eu não acho que isso estraga a minha experiência, mas, de fato, não é legal, sabe. Não gosto da forma como o Kim, ele é tratado dentro dessa história, né. Eu acho que ele merece coisa melhor que a Magali. Né, então, assim, não shippo esse casal, não shippo, né, não gostei. Mas, pelo menos, a parte, né, da história da banda é muito divertida. E eu gosto, né, quando a Magali e a Mônica, elas acabam conseguindo se reconciliar, né. Nisso a Magali acaba desistindo de fazer parte da banda. Mas é porque ela vê que aquilo realmente não era o que ela queria, né, não era o sonho dela. E tudo, no fim, acaba se resolvendo, né, gente, elas aqui se abraçando. Eu achei essa história muito divertida, né, adoro esses dois volumes. E eu acho que vale muito a pena ler isso aqui. Depois vem aqui, né, a edição 20, Um Dia de Agito, que tem uma história completa. Essa história aqui, né, é mais voltada para as dinâmicas do cotidiano, né, o dia a dia da turma. Aqui, eles estão de férias, né, eles estão querendo sair, estão querendo ir para o cinema. E eles acabam, né, cada um tendo que fazer algo para conseguir juntar dinheiro, né, para eles conseguirem comprar os ingressos. Eu adoro quando tem esses volumes, assim, né, mais tranquilos, mais lúdicos e cotidianos da turma da Mônica, né. Eu acho bem legal. Principalmente, né, porque normalmente essas edições focam muito na amizade deles, né. Eu acho que a amizade de toda a turma, né, é algo, assim, muito emblemático, né, que faz parte das nossas infâncias, né. A gente cresce lendo eles sendo amigos e eu acho muito legal a gente ver eles em outra faixa de idade, né, outra faixa etária, outro momento da vida. E essa amizade continuando super forte, né, eles se unindo e fazendo as coisas juntos. Eu acho muito legal quando a gente tem esse tipo de edição com esse tipo de história. E aqui é muito divertido, né, gente. A gente tem cada um deles tentando arrumar emprego, tentando fazer algo para conseguir dinheiro. Até que no fim, eles finalmente conseguem, né, ir para o cinema. E é muito legal porque tem os meus momentos, Cebônica, eu shippo, gente. Mas, assim, dando um semi-spoiler, eu sei que mais pra frente também vai ter Mônica com o do Contra, né. E vai ter aquele triângulo amoroso, né, Mônica com Cebolinha ou Mônica com o do Contra. Eu gosto da Mônica com qualquer um, sabe, eu só gosto do romance mesmo. Eu não tenho um chip específico. Eu gosto tanto dela com o do Contra quanto ela com Cebolinha, né, mas eu acho fofo ler isso. Então, como o do Contra, ele não começou a aparecer ainda nessas edições, né, sendo um crush da Mônica, eu me contento com Cebônica mesmo, né. Mas depois, quando tem um triângulo amoroso, eu adoro. Porque fica aquela briga, né, aquela tensão. Mas é isso, gente. Olha, eles são muito fofos. Gosto muito de ler isso aqui, sabe. É uma leitura muito leve, muito divertida e recomendo muito, gente, essa edição. Nas edições 21 e 22, a gente tem uma história, né, da Turma da Mônica no País das Maravilhas. E essa história, gente, eu lembro que na época, né, que ela foi publicada, tinha acabado de lançar o live action do Tim Burton, né, da Disney. E eu lembro que Alice no País das Maravilhas tava bem no hype. Inclusive, eu tava muito no hype de Alice no País das Maravilhas. Porque eu lembro que na primeira vez que eu vi aquele filme no cinema, né, eu amei. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comprei o livro original, né, de Alice no País das Maravilhas. E eu li. E depois teve essas edições aqui da Turma da Mônica, né. Então, tava bem legal, assim. Todo mundo conversava sobre Alice no País das Maravilhas nessa época, né. E foi um lançamento que fez muito sentido e fez muito sucesso. Outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês é que essas edições, elas vieram com pôsteres. Infelizmente, eu não tenho o pôster, né, das duas edições. Só tenho de uma delas, que eu vou mostrar agora pra vocês. Que é esse aqui. Né, que é um pôster duplo. Que a gente tem desse lado aqui, gente. Olha que coisa mais fofa. O Cascão. E aqui a gente tem a Mônica. Se eu não me engano, o outro, né, tinha o Cebolinha e a Magali. E aí, eu já expliquei pra vocês lá no primeiro vídeo que eu fiz, né, relendo a Turma da Mônica Jovem. Eu não sei se vocês lembram, né. Se vocês estão assistindo esse meu vídeo aqui pela primeira vez e não viram o resto. Eu vou explicar. Eu tinha várias edições da Turma da Mônica Jovem há muito tempo atrás. Mas eu acabei descontinuando a minha coleção, né. E eu acabei doando pra uma instituição, né, de crianças. Enfim, acabei doando meus quadrinhos pra lá da Turma da Mônica Jovem. Mas aí, recentemente, né, eu acabei ficando com saudade da Turma da Mônica Jovem. Fiquei com vontade de reler tudo, mas eu não tinha mais os quadrinhos em casa. Então, eu acabei comprando, gente, no site da Enjoy. Tinha uma pessoa vendendo a coleção completa da primeira série, né, todos os 100 volumes. E aí, eu comprei. Nas edições que eu tinha antigamente, eu tinha os dois pôsteres, né. Mas eu acabei doando aquelas edições, então eu não tenho mais. E nesse aqui, né, que eu comprei de um colecionador, a pessoa só tinha um pôster, não tinha o outro, né. Mas tudo bem, o importante pra mim é a história. E essa história, gente, é bem farofa, né. É aquela coisa bem fantasia mesmo, né. Vai ter o aniversário da Mônica, né. Eles decidem fazer uma festa surpresa pra ela. Mas, no momento, né, não tem ninguém na festa surpresa. Porque tá todo mundo perdido dentro do livro, né, de Alice no País das Maravilhas. Então, a Mônica acaba indo pra lá. E aí, começa aquela loucura, né, gente. Vocês já sabem. Ela lá no País das Maravilhas, né, seguindo o coelho. E eles vão ter várias aventuras, né. Aqui a gente tem uma interpretação bem diferente, né, da história de Alice no País das Maravilhas, né. Eu achei que eles conseguiram pegar aquela história que já é famosa, mas fazer de um jeito, né, que não perdeu a essência da turma da Mônica, né. E aqui a gente vai vendo, né, vários amigos da Mônica. Eles estão perdidos nessa história, pensando que eles são personagens, de fato, né, da história de Alice no País das Maravilhas. E aí, a Mônica, ela precisa meio que despertar cada um, né, pra eles lembrarem quem eles são. E nisso, ela vai passando, né, por uma jornada, tentando reencontrar todos os seus amigos e libertar todos eles, né. Uma coisa que eu acho muito legal, gente, nessa revista daqui, são os figurinos, né, as roupas que os personagens estão usando, inspiradas em Alice no País das Maravilhas, né. Eu acho que a roupa de todo mundo aqui é muito legal, né. Eu adoro fantasia, então é bem divertido ler isso aqui. É muito legal, gente. É uma edição muito, muito fofa. E aqui no segundo volume, né, a gente tem a continuação disso, né, é uma história que ela é meio longa, assim, né, por isso que é dividida em duas partes. A gente tem vários personagens aparecendo, né, várias referências, as cenas de Alice no País das Maravilhas, né. E há diversas versões de Alice no País das Maravilhas, né, então tem coisa que lembra mais o filme da Disney, tem coisa que lembra mais a história original mesmo, né, o livro. Mas, assim, se você gosta de Mônica e você gosta dessa história de Alice no País das Maravilhas, essa edição aqui é muito legal. É muito, muito fofa, gente, de ler, é muito divertida. E eu gostei de todas as adaptações que foram feitas, né, pra história, pra dar um asse mais brasileiro, mais Turma da Mônica, sem negar a essência também, né, da história original de Alice no País das Maravilhas. Então, eu acho que esse tipo de história aqui, né, que eles fazem referência a clássicos, é muito divertido, é muito legal. E esse volume funcionou muito bem pra mim, né, gente, recomendo muito que vocês leiam, se vocês puderem, a edição 21 e 22 de Turma da Mônica Jovem, primeira série. Continuando agora, a gente tem a edição 23 e 24, com a história O Caderno do Riso, que, pra quem não sabe, gente, é uma adaptação de Death Note. Eu achei essa história aqui muito, muito legal. Eu confesso pra vocês, gente, que eu sou pousa de Death Note. Eu nunca li o mangá e também não assisti o anime ainda, gente. Eu sonho em assistir esse anime há séculos. Eu sei que ele já esteve completo na Netflix. Ele, se não me engano, tem completo na HBO Max. E toda vez eu fico enrolando e não assisto, isso é um problema que eu tenho, assim, sabe? É muita coisa que eu quero assistir e parece que não dá tempo de assistir. E é tanta coisa que eu tenho que ver ao mesmo tempo, que aí eu falo, não, dessa hora eu vou ver tal coisa, mas aí tem outra coisa faltando. E parece que eu nunca assisto tudo o que eu preciso assistir, o que eu deveria estar assistindo. Mas relendo essa história daqui, né, eu fiquei com vontade, muita vontade, né, de dar uma nova chance pra Death Note e finalmente assistir, né, o anime que está na HBO Max. Eu também tenho vontade de ler o mangá de Death Note, né, mas é meio caro. Não caro, assim, no sentido de ser um preço que não vale a pena, mas caro, tipo, não tô afim de gastar agora. Mas algum dia eu vou ler, gente. Ah, também queria mostrar pra vocês que esse aqui veio com probleminha, né, o quadrinho que eu tinha. Ele vinha bem direitinho, mas esse que eu comprei do colecionador, ele explicou que tinha algumas edições, que tinha algumas rasurazinhas feitas aqui e tá com esse problema. Mas apesar de tá feiozinho, pelo preço que foi, valeu a pena, né, porque eu tô com as 100 edições da Turma da Mônica, né, e eu consegui ler direitinho. Então, pra mim, valeu a pena, né, gente. Essa história é muito legal. E é muito diferente, né, também. O que eu gosto é que acaba sendo uma história mais sombria da Turma da Mônica Jovem, que eu sei que é algo que vai começar a ter cada vez mais, né, no final da primeira série, né, na reta final. Mas aqui é uma das primeiras vezes que a gente tem uma história que é um pouco mais sombria. Mas, ao mesmo tempo, eu também gosto, né, que essa história, ela é mais sombria, mas não deixa de ser acessível, né, pro público infantil juvenil, né, porque a proposta dessa aqui realmente é ser uma coisa que leitores jovens possam consumir sem problema, né. Então, não é uma coisa, assim, violenta e horrível, né. Então, eu achei que eles conseguiram equilibrar. Assim como eu achei também, né, que nas histórias delas no País das Maravilhas, né, da Turma da Mônica no País das Maravilhas, eu achei que eles equilibraram a essência da turma com a história original. Eu achei que aqui eles conseguiram fazer a mesma coisa, né, misturando a essência da Turma da Mônica com a essência de Death Note. Então, mais uma saga aqui maravilhosa, né, gente, que vocês precisam ler. E, por fim, né, o último volume que eu vou mostrar nesse vídeo é essa aqui, gente, a edição 25. Como vocês podem ver, essa capa é metalizada, né, a capa é bem legal. E fala, né, sobre patins, né, o próprio nome da história aqui, com a história completa, é Desafio sobre Patins. E é uma história, gente, muito divertida, né, de esportes. Lembra um pouco a vibe daquelas edições que a gente tem, né, do futebol, né, que é do Cascão, enfim. Mas aqui não é tão focada em um personagem específico, né, que a gente vê a turma toda se juntando pra aprender, né, a andar de patins e tudo mais, fazer parte de uma competição. Então é uma história que é bastante legal, né, eu acho que a arte também tá muito bonita aqui, né, os movimentos dos personagens, né, eu acho que os desenhos da Turma da Mônica Jovem vão ficando cada vez melhor, pelo menos nessa primeira série, né, eu sei que a segunda série, algumas pessoas criticam, né, os desenhos, eu não sei como é, mas aqui, na primeira série, eu acho que a cada volume que a gente tá tendo, né, a cada edição, o desenho vai ficando cada vez melhor, os personagens vão ficando mais detalhados, né, eles também vão ficando com cara, assim, de mais velhos mesmo, mais adolescentes, né, porque se vocês forem ver o meu vídeo lá do primeiro volume, que eu acabo mostrando aqui algumas páginas também, vocês vão ver que o desenho deles, né, o corpo deles, o formato deles era um pouco mais infantil, né, eles pareciam só que estavam mais compridos, mas as feições eram mais infantis. Aqui eu acho que eles têm mais cara de adolescente mesmo, sabe, então eu acho isso bem legal. E a história aqui é divertida, gente, eu não sou muito fã de esportes, né, pra ser sincero, mas eu acho que boas histórias, né, você não precisa gostar do tema pra você gostar de uma história bem contada, e essa história aqui é bem contada, então eu acabei me divertindo, né, achei que valeu muito a pena ler isso aqui. E é isso, gente, eu tô adorando, cadê, eu vou pegar tudo aqui, estou adorando fazer essa releitura da Turma da Mônica Jovem, né, toda vez que eu leio isso aqui eu fico muito feliz, é sempre uma experiência bastante nostálgica e prazerosa, e eu pretendo continuar, né, a minha meta é conseguir ler ainda esse ano todos os 100 volumes da primeira série. É muita coisa, não sei se vou conseguir, mas prometo a vocês que vou tentar, né, então se vocês gostam de Turma da Mônica, não deixa, né, de se inscrever aqui no canal, que você não vai se arrepender. E é isso, gente, vou deixar vocês por aqui, até mais! Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma